Música Pessoal vamos acompanhar aqui agora Rapaz desceu de moto ali Pessoal na canoa está tentando resgatar ali A água está puxando ele Para bater com ele na barraia Já mergulhou, já saiu duas vezes e mergulhou de novo E agora o pessoal está indo de canoa ali Para ver se consegue achar ele Eu acho que é o Mácio do Mazin Dá para ver aqui o capacete dele ainda Boiando lá, a moto já sumiu E ele Ele provavelmente Ele tenha batido na barragem E não vai ser possível resgatar ele Agora só Deus para ter misericórdia aqui A moto caiu, pegou um balseiro ali A moto caiu E provavelmente A moto ele já perdeu E ele saiu duas vezes ainda com a cabeça fora Mas agora sumiu Mas agora sumiu Não dá para ver ele Saiu alguns matos em cima dele Não dá mais para ver O que será o Mubi News? Onde as notícias chegam em tempo real Onde as notícias chegam em tempo real Onde as notícias Mas agora sumiu Onde as notícias Onde as notícias